Uma jovem rica sentou-se ao lado de um homem idoso muito humilde, que estava trajando roupas muito simples em um avião. Ele estava ali, pois os membros da sua igreja tinham juntado dinheiro para que ele pudesse fazer um tratamento de saúde em outro estado. Assim que aquela jovem se sentou e bateu o olho naquele senhor, imediatamente chamou-lhe a moça. Querida, por favor. A assistente de voo se aproximou e educadamente perguntou, pois não, do que eu posso ajudá-la? Querida, por favor, me arrume agora um outro assento. A assistente informou, senhora, me desculpe, isso não será possível, pois todos os lugares estão ocupados. A jovem respondeu, vai me desculpar a você, mas eu é que não vou viajar ao lado de um homem morimbundo assim. Aquele senhor não acreditou no que estava acontecendo. A aeromoça pediu que ela aguardasse o momento, pois iria consultar o comandante sobre o assunto. A assistente foi até o comandante e perguntou, Senhor, uma mulher está incomodada por estar sentada ao lado de um senhor pobre. O que devemos fazer? Nesta hora, o rosto do comandante mudou. Ele achou aquilo algo inusitado demais. Eu nunca lidei com um caso assim antes, mas eu tenho uma ideia. O comandante contou em detalhes o seu plano. A aeromoça gostou do que ele tinha planejado. Na sequência, ela se aproximou da poltrona onde estava a mulher, dizendo Olha, o comandante disse que conseguimos um assento na primeira classe. E também quer se desculpar pelo transtorno de você ter que viajar ao lado de alguém tão pequeno assim. Quando a tal jovem rica estava prestes a ser levantada à sua poltrona, A aeromoça estende o braço em direção ao homem idoso pedindo, Senhor, por favor, me acompanhe. A mulher não acreditou naquilo. Os passageiros ao redor estavam atentos ao que estava acontecendo E aplaudiram aquele desfecho. Nunca me nos preze, nem humilhe ninguém. Somos iguais aos olhos de Deus. Independentemente do quanto você tenha no banco ou do seu cargo, permaneça humilde. Mantenha os pés no chão. Se Deus te abençoou, use isso para levantar os caídos E se tornar uma bênção na vida das pessoas. Mantenha os pés no chão.